Uma Língua E eu te prometo não morrer Sem te dizer pra onde fui E eu te prometo não morrer Sem te dizer pra onde fui Me sinto tão distante Das coisas do meu país Me sinto tão distante Das coisas do meu país A fuga que planejei Com as marcas que eu ganhei A fuga que planejei Com as marcas que eu ganhei Sou estrangeiro Sou estrangeiro Sou estrangeiro Sou estrangeiro Sou estrangeiro Sou estrangeiro Uma língua Que não é minha Recordações Arte louvor Num cabaré que vi E outras canções ouvi Vozes estranhas Cartas postais Terra distante Eu morei Saí pra não voltar Mas estou aqui novamente E eu te prometo não morrer Sem te dizer pra onde fui Eu te prometo não morrer Sem te dizer pra onde fui Me sinto tão distante Das coisas do meu país Me sinto tão distante Das coisas do meu país A fuga que planejei Com as marcas que eu ganhei A fuga que planejei Com as marcas que eu ganhei Sou estrangeiro 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 Me sinto tão distante Das coisas do meu país Me sinto tão distante Das coisas do meu país Quero voltar Quero voltar Quero voltar Quero voltar Pro meu país Quero voltar Quero voltar Quero voltar Pro meu país Sou estrangeiro Sou estrangeiro Sou estrangeiro Sou estrangeiro Sou estrangeiro Obrigado.